Olha só onde nós estamos, aqui na Feira de Sorriso com o Seu Jumar. Boa tarde, Seu Jumar. Boa tarde. Eu nunca vim aqui, vim uma vez só aqui, depois que eu vim pra cá. Eu tava na... quando eu ainda tava na rua ainda. Nunca vim aqui na Feira de Sorriso. Da água de sorriso, eu nunca vim. E o que que achou? Tá achando grande? Tá grande, tá bonito. Nós vamos convidar todo mundo em casa pra dar esse passeio com a gente. Hoje nós vamos falar, quando nós tava falando lá no estúdio, sobre os alimentos, sobre o leite. Nós vamos ver hoje o leite da vaquinha, o que traz pra vender aqui na Feira, que é o puro. Isso, o puro, que é o melhor que tem, né? Esse é o melhor. É o melhor. É, é o melhor. Vamos mostrar que tá aqui na Feira. Isso, então vamos ver, então. E também frutas e verduras, que o Seu Jumar havia dito, que são ricos e importantes pra nossa saúde. Vitaminas e sais minerais é com verdura, fruta e verdura. Então a gente vai mostrar pra vocês que existe, tá aqui, e nós vamos encontrar tudo que é natural. Até o pão caseiro. O pão caseiro também é muito bom, porque ele tem vantagem em relação à qualidade, né, concentração e tudo mais. Então nós vamos passear na Feira e vamos ver tudo que tem de bom aqui pra sua saúde. Vamos lá, Seu Jumar? Seu Jumar, a gente encontra, sim, muita coisa. Até a gente achar esse leite, a gente tá passando pela Feira, né? Sim. É, vamos passar pela Feira aí, vamos ver. Olha aí, ó, as verduras. 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 Quanto mais verde, melhor ainda, quanto mais escuro, melhor ainda. Olha a face mais linda, Seu Jumar, olha só. O senhor tava dizendo no programa pra nós que a verdura, quanto mais colorido for o prato, mais vitaminas ele tem. As vitaminas tem. Então é bom o verde, o verde bem escuro, daí o laranja, né, que é o caso da cenoura. Aí o vermelho, que é o caso do tomate, pimentão vermelho, tá, o pimentão escuro também é importante, porque ele contém bastante fitoesteroides, né, então é muito importante pra isso aí. Nós vamos encontrar aqui, agora já encontramos alface. Alface é bacana, isso aí é alimento de primeira, viu? Escurinho, que alface que é essa aqui, será, hein? Ei, amiga, qual é esse alface aqui? Alface roxa, deve ter as suas vitaminas diferentes. É, é alface roxa, essa aí tem principalmente vitamina K, vitamina K e ferro com maior quantidade. É importante porque ela tem várias vitaminas importantes e ela tem uma digestibilidade boa também, né? Ah, isso também é bom pra fazer digestão. Digestão também, né? E ferro, né, ela é importante em ferro. Quem precisa de maior quantidade de ferro, ele pode substituir um pouco o feijão que tá caro agora, né? Feijão tá, nossa. Ó, amiga, deixa eu só perguntar pra você, quanto que tá o massinho aqui de couve? Três reais. Quanto? Três reais. Três reais. Três reais. Baratinho, você vê, é, pode. Isso aí faz um volume, faz um volume grande mesmo. Esse aqui é o cheiro verde. É o cheiro verde, é. Esse também é o cheiro verde, também é muito importante pra associar, né, pra diminuir aí outro tipo de condimento, usar produto natural, né? Evitar aquele negócio de arisco temperado lá, com um monte de tempero, pra melhorar o sabor, né? E além de tudo, você tem uma quantidade, uma crescima aí de, principalmente de vitaminas e sais minerais. Sem precisar aí o cálcio tá aí nesses produtos, né? Não há necessidade de tá, às vezes, suplementando aí com muito cálcio, né? Tem aquela questão do leite também, que às vezes o leite é adicionado cálcio e ele não absorve tão bem quanto absorve isso aqui. Que nem diz o Laís Ribeiro, lá, o nutrólogo. Ele falou, da onde a vaca tira o cálcio? É dos vegetais verdes. Estão aqui, que está aqui com a gente. Tem vitamina C, né, complexo B. Tem vitamina C importante, né, complexo B. E também tem fitoesteroides também, que é importante pra evitar o colesterol ruim, né? Então ele é importante, tanto batata como esses produtos aqui que são tubérculos, né? Eles têm uma vantagem por causa dos fitoesteroides que eles têm. Pimenta de cheiro, ó. Isso aí é vitamina C. Gente, encontra todas as vitaminas aqui na feira, nos produtos da feira. Exatamente, tranquilo. Ó, gente, mas para por aí. Tem limão, tem abobrinha. Pobre de gordura, tudo pobre de gordura, principalmente gordura trans. Nada de gordura trans aí nesses alimentos. Gente, é seguro, pode vir para a feira que você vai encontrar. Isso aí pode comer à vontade, isso não tem quantidade, não. Exatamente. Às vezes a gente tem o costume de ir para o mercado, faz aquela compra, toda compra tudo industrializado e leva para casa e olha, deixa de vir no amado. Isso, isso aí é tudo natural, né? Beleza. Até ainda um cultivo também de, normalmente, mais caseiro. Então ele tem, é mais orgânico do que, não tem muito veneno, né? Não tem muita coisa, né? Esse pão aqui é integral, amiga? Esse é integral. E vocês quem fazem? Nós mesmos fazemos. Olha, tudo natural, tudo na casa. Ah, tudo em casa, caseiro. Tudo feito em casa, isso aqui. Olha, e você vem na feira, você vende bastante? Eu vendo, vendo quase tudo. É? Qual o seu nome, amiga? Célia. Olha, Célia, que legal. Olha o pão caseiro, seu Jumar. Esse é o pão que eu estava falando agora, né? Daí tem o pão integral, né? Que nós vimos aqui, que a vantagem dele é que ele é mais rico de fibras, né? Mais rico de proteínas e vitaminas e sais minerais. Por causa que a concentração maior do grão, no grão, ele é na casca do grão. O trigo refinado, que não é integral, ele não tem a parte da casca, consequentemente é o farelo, né? Que é o mais rico em complexo B, vitaminas e sais minerais e tudo. Então aí é muito mais pobre. Agora, em termos de emagrecer, ele não dá diferença. Não dá diferença. A única vantagem é que ele demora um pouco mais para ser digerido, né? Mas ele é importante porque daí a fome demora mais para chegar. Principalmente porque ele tem o licopeno, que ele é antioxidante. Além de ter uma ação antioxidante, se usar tomate, quem usa tomate bastante tempo, principalmente o homem, câncer de próstata, ele pode não ter o câncer de próstata. Mas assim, às vezes a pessoa tem até geneticamente a chance de ter câncer de próstata. Aí se ele usa sempre o tomate, o licopeno como alimento, ele pode até retardar ou até nem manifestar o gene que causa câncer de próstata. A cebola, elas são bactericidas porque ela tem uma substância, que é aquele que dá o cheiro na substância. Então essa substância é antisséptica e além de tudo ela aumenta a imunidade. Essa é uma saída boa para aumentar a imunidade. Melhor que às vezes muitos medicamentos. Olha, melhor que muitos medicamentos, o senhor Jumar está dizendo. O alho também é importante, inclusive para baixar a pressão. Aí não tem o alho aqui, mas é do mesmo grupo, né? O alho, a cebola, eles são do mesmo grupo de efeito para alimentação. E olha, lá em casa as mamães, que às vezes as crianças não gostam de cebola, né? É, o problema é que não gostam, mas eu acho bom a cebola. Uma cebolinha frita, colocar um bife acebolado de vez em quando, umas duas vezes por semana um bife acebolado é bom, viu? Isso ajuda. E também colocar sempre, quando fazer tomate, sempre com a minha mãe, minha esposa, sempre quando fazem tomate, coloca um pouco de cebola junto, para dar um pouquinho mais de picante, né? Porque o tomate ele é meio adocicado. Aí ele fica mais picante um pouco, né? E também, gente, pode usar a cebola bem picadinha, bem fininha, que se for cozida ou frita na carne, ela vai subindo, para as crianças um pouquinho. Isso, exatamente, é. E vai caber, a vitamina ficou lá. É uma saída, ficou lá, é verdade. É bacana, né? Da onde que vem a mandioca? Da Chacraland. É longe daqui? Da 20 quilômetros. Isso. Tudo produzido lá? Tudo produzido. E falando da mandioca, como a gente tinha falado lá atrás, é extremamente importante. É, a mandioca, a vantagem dela é o amido, né? Bastante energia, bastante energia, vitaminas, sais minerais também, que tem bastante Então, você pode diminuir o feijão, aliás, o arroz e usar mais a mandioca. A mandioca com a carne é muito boa porque você come uma proteína e come daí um amido. Esse amido, ele tem uma ação para a liberação de energia mais lenta do que, é o caso igual ao pão, né? É mais lenta, o amido é mais lento a absorção. Demora aí duas, três horas sem precisar comer mais nada. Sentir aquela fúmia, aquela fraqueza. Seu Gilmar, quais são as propriedades de vitamina da pimenta? A vitamina C é principal. Olha, vitamina C. É, e ela tem uma ação também analgésica, né? Lá Sabiá, que agora não está fabricando mais, era um composto de pimenta que... De pimenta como analgésico, é. Pode já pegar dali, Pedro. De lá. Agora nós estamos chegando aqui na barraca da Chácara Três Palmeiras. Olha, gente, nós estamos com a Mirna Schuster aqui, que é a proprietária da barraca aqui da Chácara Três Palmeiras. Tem até o telefone ali, né, para quem pedir. Tem de tudo. Mas nós viemos falar do leite e dos derivados. O queijo. Tem queijo também, Mirna? Tem. Diante do leite puro, esse leite aqui, ele dura até três dias, foi o que o senhor disse? Três dias, normalmente até três dias. Bom consumir, dentro de 24 horas, bom consumir, mas na geladeira ele dura até três dias, tranquilamente. Aí, esse é o leite, como nós falamos lá do leite industrializado, hoje nós vamos falar desse leite aqui. Esse aqui é o leite tomado sem ferver, ele é 100%, alimentação de 100%, né? 100% dos vitaminas. Tem só algum problema que, às vezes, é alergia alimentar, né? Que é o caso do problema da lactose e alguma proteína, como a caseína. Mas, no mais, é o melhor alimento, é o melhor alimento que tem o leite, né? É o leite que tem o cálcio natural, esse cálcio aqui é o colicalciferol, que é o cálcio que absorve. Os ossos absorvem. Esse absorve. Ele não tem adição de nenhum componente aí, né? Quanto tá o litro de leite aqui? 2,50 litro. 2,50. O industrializado? É, o industrializado não tô sabendo quanto é. 4 e pouco, né? Então, é. Gente, 2,50 você leva aqui. Aqui é 1 litro? Aqui é 2 litro? Aqui é 2 litros aí. 2 litros de leite aqui? Mas daí é 5. Daí é 5. Gente, e os 2 litros de leite industrializado, vocês vão ver aí agora, vai passar, vai estar em torno de 8 reais. Isso, então. E olha as vitaminas, a propriedade de energia, de vitamina, de cálcio, que está aqui dentro do leite puro, né? Isso mesmo. E aí, além de tudo, esse leite tem uma forma nata mesmo. Isso aqui você forma nata, você pode fazer uma manteiga, você pode preparar alguma coisa e ele tem aí as gorduras benéficas, que são saturadas, que não são trans, né? E que elas competem aí com as trans. Tem tendência a engordar. A pessoa fala, ah, vou tomar leite natural, vai engordar. Se a pessoa souber tomar o leite na quantidade certa e se alimentar com frutos naturais, não vai engordar. Mita esse negócio que tem muito mais gordura. Aqui, ó, falando também do queijinho, né, Seus Magno? É, esse, o queijo ele é concentrado também de gordura, mas é uma gordura boa. Só que não pode exagerar, esse é o problema. Esse é o problema. É, o problema é não exagerar o queijo, porque o queijo é uma concentração. Você vê, vai precisar de muitos litros de leite para fazer um queijo desse, né? Uma fatiazinha por dia? É, pode comer tranquilamente, é. E esse aqui, Mirna? Esse aqui é o doce de banana? Doce de banana? É, e natural. Ó, e natural também. Então, esse aí é importante também. Em vez de usar a margarina, que ela é hidrogenada e que tem gordura trans, pode estar usando esse doce aqui no pão. E a nata no pão, Seus Magno? A nata no pão também é importante, também pode usar. Só aquilo que eu falei, não deve usar em muita quantidade.